O Itaú comemorou 59 anos de existência em agosto de 2022. O Instituto de Tecnologia de Alimentos, pioneiro em pesquisa na América Latina, é especializado nas áreas de alimentos, bebidas e processamento de embalagens. Fundado em 1963, quando deixou de ser uma sessão do IAC, o Itaú vem se consagrando como liderança no que há de mais moderno nos campos da pesquisa, inovação e tecnologia ano após ano. Vejo com satisfação de uma sessão do IAC lá no início dos anos 60 se tornar um instituto de pesquisa que é referência mundial na área de processamento, de tecnologia, de alimentos propriamente dita, nos seus vários segmentos. Durante o aniversário do Instituto, duas ações reforçaram essa vocação. O início das operações do moderno Sistema de Identificação de Nutrientes e Contaminantes e o lançamento do Sistema de Cromatografia, LC-ICP-MS. Muito feliz de ver aí como as coisas estão avançando, avançando para um lado de mais pesquisa e mais entregas para a indústria. Não tenho dúvida aí que a gente vai cada vez mais consolidar Campinas como esse polo de ciência e tecnologia, como tendo um ecossistema de inovação cada vez mais maduro e cada vez mais pronto para receber empresas e receber institutos de pesquisa. Os sistemas e pesquisas apresentados são fruto do investimento recorde em estudos na área agropecuária, vindo do programa de metas do governo do Estado de São Paulo e de parcerias com empresas privadas. Quando a gente fala em futuro e fala em inovação, a inovação é importante quando ela vem agregada à geração de valor e a gente sabe que nada disso poderia ser feito se não fosse também através das parcerias de todas as empresas que vêm até aqui, dos hubs de inovação. E esse estímulo a essas parcerias é fundamental. No encerramento do evento, foi apresentado o relatório executivo Modelos Jurídicos e de Gestão da APTA, que tem o objetivo de implantar nos institutos ligados à instituição uma operação em gestão mais ágil, adaptável e resiliente para o setor produtivo por meio de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Eu acho que essa é a grande visão de futuro do Itaú. Ser ágil, estar na fronteira do conhecimento e estar sempre propondo novos valores através de tecnologias para a sociedade e os consumidores de uma forma geral. O mais novo no Itaú, além do seu corpo técnico, suas equipes de apoio, são as parcerias que o Itaú faz com a iniciativa privada. Isso é fundamental, porque a iniciativa privada é aquele que dá um direcionamento, porque ele já estudou aquilo para em pé no mercado, é economicamente viável e o Itaú, com isso, direciona melhor o seu trabalho, maximiza os recursos destinados a esse tão importante Instituto de São Paulo e daí para frente é resultado para a sociedade. Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo Governo de São Paulo